Música 2 para o Marília, 1 para a Associação Atlântica Flamengo 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10 Final Marília 7, Esporte 1 Na área vem o Máquia, batida Jefferson A vantagem 2 a 0 em poucos minutos em cima do Máquia 3 a 0 O lance mais bonito da noite veio aos 32 do segundo tempo Ícaro recebeu na cara do outro E o peito da máquina goleiro e foi feliz Música Deixadinho, quase surpreendendo a bola Aqui para a direita o Matheus GOOOOOOOL 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 Aplausos 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 Aplausos